Comparativa de receita líquida, o crescimento da Azul, ele vem crescendo mais acelerado que o da Gol. Eu não botei 2020, porque 2020 a gente sabe que foi praticamente zero, é por causa da pandemia. Mas aí, por que ele cresceu mais? Primeiro que ele começou, a Azul, ela explora mercado que não tem serviço, então ela consegue atingir mercados inexplorados, e a Gol tem a competição com a Latam. Então, ela consegue crescer a receita mais do que a Gol. E se a gente olhar a margem ebite daqui, a gente consegue ver que a margem ebite da Azul é superior do que a da Gol. Justamente porque, por mais que a Gol tenha um custo unitário menor, só que a Azul tem uma receita unitária maior, justamente porque ela não tem competição nas rotas, então ela bota a tarifa que ela quiser, e a Gol tem a competição com a Latam. E esse gráfico mostra exatamente isso, ou seja, a gente vê que o RASC e a receita unitária, o CASC é o custo unitário, e a diferença dos dois é o lucro operacional. Então, a gente vê que a Gol tem um CASC menor, que também é uma coisa boa, porque você consegue estimular a demanda, porque a gente sabe que a demanda também é muito sensível a preço. Só que a Azul tem uma receita maior, e aí ela consegue ter um lucro operacional maior, porque essa diferença compensa, é mais vantajosa para ela. Legal. E a alavancagem, a gente sabe que as empresas também são bastante alavancadas, em 2016 a demanda também foi muito baixa por conta da crise da Lava Jato, e aí a alavancagem delas caiu, só que a Azul está com um plano de renovação de frota, ou seja, ela está agora comprando aeronaves maiores, para justamente fazer essas conexões entre os hubs, e ter o ganho de escala, então ela começou, acelerou esse plano de frota, então ela teve essa alavancagem maior. A Gol já é uma coisa, já tem uma postura mais conservadora, ela preferiu gerar o caixa ali, não fazer tantos investimentos, então isso permitiu uma redução de alavancagem. E ela geralmente tem uma alavancagem, as duas na verdade, tanto financeira quanto operacional, porque ela tem muito ativo fixo ali, então acho que essa dupla alavancagem é o que torna o setor tão cíclico, que ele perde tanto em momentos ruins, então na baixa do ciclo, na piora do PIB, e ele ganha muito nos momentos bons também. Quando a demanda está muito alta, ele consegue ter o ganho ali de eficiência, de escala. Perfeito para swing trade, né? Swing trade, swing, swing. E aí a gente olhou a parte da receita, e agora olhando a parte do custo, né? A gente viu ali que o principal custo das companhias é o querosene, que é o combustível utilizado nas aeronaves, e a gente viu que a demanda está voltando e tal, todo mundo está falando isso, né? Mas a minha preocupação não é nem questão só da demanda, né? A minha questão é o preço das passagens, que a gente vai conversar mais para frente, e o custo também, né? Porque isso representa a margem ali. Então a gente viu que o quê? Que ali teve até a questão do petróleo negativo, lembra? Que teve aquele fato, porque ninguém estava consumindo nada, não tinha voo, né? Não tinha nada. Então as empresas não foram beneficiadas por isso, porque o combustível estava barato, mas não tinha voo, né? Então eles não compravam. É diferente de outro segmento, o cara não faz estoque, ele não mantém estoque de combustível. Não é que ele viu o preço baixo e falou vou estocar para quando voltar, agora já voltou junto com a demanda dele. Exatamente. Ele que faz o preço no final, porque ele que é a demanda desse negócio. Exatamente. E o câmbio também, né? O câmbio agora até caiu abaixo de 5 pela primeira vez, mas ainda está em patamares bastante elevados, né? Então isso, e a gente sabe que 50% mais ou menos do custo de uma companhia aérea é em dólar, né? Então isso prejudica muito o setor. O câmbio, ele é muito sensível, o setor aéreo é muito sensível ao câmbio. Então às vezes você vê que a empresa, o setor aéreo, as empresas subiram na bolsa. Primeira coisa, vê o câmbio. Se o câmbio caiu, às vezes é uma explicação muito... 22 promete então, hein? É, mas é a eleição também. Exatamente. Promete inversamente. E aí a questão do ASK. O ASK é a oferta de assentos, né? A gente viu que a Azul, ela conseguiu retomar a sua oferta de assentos muito mais rápido do que a da Gol. E por quê? Porque quando teve a crise do coronavírus e elas foram conversar com os liçores, quem faz o leasing das aeronaves, elas fizeram um acordo diferente. A Azul, ela postergou esse pagamento. Ou seja, me dá uma carência aqui de um ano, dois anos e depois eu te pago. E a Gol teve uma postura diferente. A Gol optou pelo modelo que você paga por uso. Ou seja, se você usar aquela aeronave, você paga. Se não usar, você não paga. Só que a Azul, como ela postergou esse pagamento, teve a carência, então pra ela faz mais sentido oferecer assentos agora e gerar o caixa, entendeu? Porque ela vai gerando o caixa, né? Não precisa pagar. Lá na frente ela vai pagar. Exatamente. Exatamente. Exatamente.